Oi, gente, eu sou o Léo e hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre alguns livros que eu ainda quero ler em 2022. O ano tá acabando, porém, eu decidi fazer uma meta, assim, muito singela. Por quê? Porque em 2022 eu não fiz nenhuma meta, exceto aquela de ler 50 livros, mas eu não escolhi, assim, sei lá, quais gêneros eu ia ler mais, quais novos autores eu ia ler, se eu ia fazer uma meta de, sei lá, ler 12 livros nesse ano e aí eu escolher antes. Porque, assim, eu já fiz muito dessas metas e nenhuma delas funcionou pra mim. Então, esse ano eu fui muito no feeling e aí eu pensei, por que não selecionar as minhas últimas leituras do ano e compartilhar elas com vocês? E eu já queria dizer o quê? Que eu não quero que vocês se assustem com o tamanho desses livros. Porque quando vocês se assustam, automaticamente vocês trazem pra mim toda essa energia, toda essa vibe. Mas antes de mostrar quais livros são esses, não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e também comentar e ativar as notificações, porque isso ajuda bastante o YouTube a entender que vocês querem continuar recebendo o meu conteúdo. Eu nem contei quantos livros eu tenho aqui, mas, assim, são vários. E muitos deles são continuações de séries. Esse meu finalzinho de novembro e dezembro inteiro vai ser meio que de finalizar algumas séries. Tem umas que eu vou conseguir ler só o segundo livro, porque tem muitos outros ainda e são maiores. Tem alguns desses livros também que eu já comecei, então, assim, já tô dando uma roubadinha aqui no vídeo. Mas, enfim, é isso. O primeiro dessa lista é A Casa de Hades, do Rick Riordan. Esse é o quarto livro dentro da série dos Heróis do Olimpo. E eu tô mostrando ele porque ainda não tenho o último, inclusive vou precisar comprar. Mas essa é uma série que eu quero super finalizar nesse ano, até porque a gente tá fazendo leitura coletiva lá na Twitch. Tá meio enrolado o negócio, a gente ainda não conseguiu discutir nem a marca de Atena. Agora, em dezembro, a gente encerra essa LC. E eu queria dizer outra coisa pra vocês, que essa tem sido a minha série favorita do Rick Riordan até o momento. Ok que eu só li Percy Jackson, mas, assim, abstrai. Vamos focar em Os Heróis do Olimpo. Eu senti que Percy Jackson, apesar de eu ter gostado bastante, é uma série que não conversa tanto comigo. Eu acho que eu peguei muito, tadiamente, a hype de Percy na época que eu tava lendo, ou que eu tava, sei lá, crescendo. Eu ainda não tinha tanto acesso, assim, a alguns livros. Porém, com Os Heróis do Olimpo, tá totalmente o oposto. Eu tô simplesmente apaixonado por essa série, pelo Franky, pelo Léo. Enfim, esses personagens, eles são muito mais próximos do que eu era há alguns anos. Tem toda uma discussão com relação à adolescência deles, os problemas que eles vivem, as primeiras paixões, as decisões que eles precisam tomar. E é por esse motivo que essa série tá conversando mais comigo. Não sei se eu vou ler Provações de Apolo e outros livros do Rick depois que eu terminar Os Heróis do Olimpo. Mas eu tô bem satisfeito, assim. Eu tô me sentindo muito contemplado com essa série. E a minha meta, então, é ler agora A Casa de Ages, em novembro. E o último livro, lá em dezembro, encerrando, então, a minha saga com Os Heróis do Olimpo. Este ano, eu vim aqui também falar pra vocês sobre um livro que eu tinha gostado muito. Eu acho até que eu falei num vlog, não foi, assim, num vídeo muito específico. Que é o Manual de Assassinato para Boas Garotas. E este livro, sim, simplesmente me pegou muito surpresa. Foi uma leitura que eu aproveitei demais. Porque é um suspense com adolescentes e fazia muito tempo que eu não lia um livro assim, sabe? Tipo, que se passasse com galera ali saindo da escola e elas decidissem investigar uma coisa muito macabra que tava rolando. E o segundo livro dessa trilogia saiu aqui no Brasil, se chama Boa Garota, Segredo Mortal. E eu também estou extremamente empolgado pra ler. Eu não sei muito bem o que esperar dessa continuação, exceto que a gente tem um podcast aqui. E isso já é um motivo muito bom, que vai me fazer gostar do livro. Mas o primeiro é o meu xodó. Pra quem não conhece a história de Manual de Assassinato, a gente tem lá a Pip. Ela tá meio que fazendo um trabalho de conclusão ali do ensino médio dela. E ela precisa desenvolver todo esse trabalho pra poder encaminhar ele pra entrar na faculdade. E aí o que acontece? A Pip, ela sempre foi uma garota muito curiosa, muito interessada nas coisas. E ela decidiu investigar um caso que foi fechado há muito tempo, porque ela não ficou satisfeita com as respostas que deram em relação a este assassinato. E o mais legal desse livro não é só que ele tem ali uma história onde a personagem precisa encontrar pistas e mergulhar nesse mistério. Ele é muito interessante pela forma como ele é construído. Ele é um livro cheio de extras, digamos assim. Tem entrevistas, tem partes com áudio, tem outras coisas que a personagem vai encontrando as pistas e vai colocando isso no texto pra gente. Já vou até adiantar que deve entrar aí pra minha lista de melhores do ano. E agora eu tô curioso, então, pra ler essa sequência. Lembrando que você não precisa ler as sequências, sabe? Tipo, a história de Manual de Assassinato se encerra no primeiro livro, e o que vem pro segundo é meio que um pequeno desdobramento, mas nada assim tão interligado com o que aconteceu lá no primeiro. E é por isso que eu acho que é uma série, uma trilogia interessante da gente conhecer. O próximo livro, ele é meio que um mito na minha vida, porque eu já coloquei essa história em tantas listas, em tantas metas literárias, mas agora eu decidi que eu vou investir o tempo que for nesse final de ano pra ler Kindred, da Octavia Butler. Eu gostaria de não comentar sobre isso. Ok. Porque vai sair série, e eu quero muito acompanhar, porque a série tá prometendo demais. E eu fiquei muito empolgado com o trailer. Então, Kindred, chegou a sua vez. Eu sou meio doido nas sinopses, então eu não sei muita coisa sobre Kindred, exceto que é um livro aclamadíssimo, que muita, muita gente indica. Por favor, me cobrem a leitura de Kindred, porque se eu deixar, eu não leio. E se eu ler Kindred, eu vou, assim, ser muito vencedor. Muito vencedor, porque esse livro já tá na minha estante desde 2019 ou 2018. E eu vou conseguir, e depois eu até posso comentar em algum vídeo sobre o que eu achei do livro versus a série. Na questão das continuações, Shorefall, que é o segundo livro aí da trilogia Foundryside, está na minha lista pra eu ler agora, nos próximos dias. E assim, pra quem me conhece, sabe que eu amei Foundryside. É uma das minhas histórias favoritas do ano passado, e eu tô muito, muito, muito curioso pra ler Shorefall, não só pela capa perfeita, mas porque o final de Foundryside foi muito bom. E eu já ouvi pessoas falando horrores desse livro, que ele é ainda melhor que o primeiro. Então eu espero que venha aí mais um favorito. Porém, eu confesso que tenho um medinho de colocar Shorefall agora, conhecendo o que eu conheço desse autor. Sabe por quê? Porque Foundryside foi um livro que eu peguei pra ler muito despretensiosamente, apesar de eu ter ganhado ele de presente de aniversário no ano passado. E a história demorou pra engatar, porque ele é um livro bem grande, e a história meio que pega um ritmo bom a partir da página 200. E aí eu fico pensando assim, será que esse livro talvez vá travar o meu ritmo de leitura aí nesse mês, ou vá me fazer me dedicar mais tempo a ele? Então ele pode ser um risco muito grande na minha TBR. Porém, eu vou tentar, tô muito curioso pra ver como que vai continuar a história de Sância, porque ela é uma das minhas personagens favoritas de todos os tempos. Nessa mesma vibe de livros que eu sei que vão me dar um pouquinho de trabalho, O Reino de Cobre é outra continuação que eu quero muito ler ainda esse ano. Eu sinto que essa história, assim, vai me pegar de um jeito que, pelo amor de Deus, porque eu amei, 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 amei Cidade de Bronze. Foi uma das minhas melhores leituras desse ano. Porém, O Reino de Cobre, meus amigos, tem um total de 600 páginas. Ou seja, é coisa pra caramba, mas não é o menor livro que eu tenho aqui da minha lista também. Então, eu quero ler porque eu senti que A Cidade de Bronze foi uma história que me chamou atenção pela construção de mundo, pela construção dos personagens. A narrativa da autora é excelente e eu não quero ficar muito tempo longe desse universo porque eu vou acabar esquecendo muito das coisas, sabe? É diferente de, por exemplo, o que eu vou fazer com Shorefall, porque Shorefall eu li o primeiro livro no ano passado e A Cidade de Bronze eu li nesse ano. E eu sei que esse mundo da Chakabort, ele é muito complexo. Você tem muitas nuances, muitos personagens, muitos pontos de vista. E eu sinto que se eu ficar muito mais, assim, do que, sei lá, sete meses sem pegar o próximo livro, eu vou esquecer tudo. Então, eu vou pegar O Reino de Cobre aí agora em dezembro. Tô apostando muito alto, né? Eu tô olhando aqui pros livros agora, porque antes não parecia tanta coisa assim. Agora tá parecendo muita coisa. Tá parecendo, assim, um completo desespero. Cidade nas Nuvens, do Anthony Dower, é outro livro que eu preciso ler neste ano. Eu não aguento mais ouvir as pessoas falarem bem dessa história e eu não ter conhecido ela ainda. Pra quem não se lembra, este aqui é o mesmo autor daquele livro famosíssimo Toda Luz que Não Podemos Ver, que eu tenho aqui na estante, mas eu nunca li, porém só ouvi comentários excelentes. E o que eu sei dessa história é que são cinco protagonistas através do tempo e um livro é o elo entre elas. Não faço ideia de como é que isso vai acontecer, mas é um livro de quase 800 páginas. É muito o desespero da minha parte colocar esse livro aqui, né? Ouviu? O alarme pra ver se você acorda, meu amor, porque esse sonho não vai ser realidade. Mas eu tinha combinado já de ler ele, então não vai ter como evitar. Eu só espero que a narrativa seja rapidinha, que seja gostosa de acompanhar e que não seja muito maçante, porque às vezes livros muito grandes têm... Ah, essas questões todas. Ou eu vou amar demais, ou eu vou simplesmente odiar cada centímetro deste livro. Vamos torcer pra que eu ame. Se você já leu Cidade nas Nuvens, por favor, deixe um incentivo aqui nos comentários que talvez eu esteja precisando. O Primeiro Morrer no Final, do Adam Silveira, que é o livro que deu origem, então, ao universo de Os Dois Morrem no Final, é outro livro que preciso muito ler em 2022 ainda. Porém, ouvi pouquíssimas pessoas falando sobre esse livro aqui. Não sei muito bem o motivo, mas eu sinto que Os Dois Morrem no Final foi um hype, assim, estrondoso. Eu amei essa história. Tem vídeo aqui no canal, pra quem não sabe. Eu li ele em inglês antes de sair aqui no Brasil. E eu fiquei muito feliz quando eu vi mais pessoas conhecendo essa história, porque eu tenho um apego muito emocional com Os Dois Morrem no Final, principalmente porque foi um dos primeiros YA's contemporâneos que eu li em inglês, assim, inteiramente. E eu ficava com muito medo na época, então, quando eu terminei essa história, foi uma sensação, assim, muito de vitória. E aí eu peguei um apego emocional com o livro. E aí agora eu tô curioso pra ler esse prequel aqui. E não sei muito bem o que esperar, confesso pra vocês. Como eu amei muito Os Dois Morrem no Final, e eu não tenho um bom histórico com livros que talvez expliquem a origem de um universo que já teve e algumas outras histórias, eu fico com um pouco de receio desse livro não me pegar do jeito que eu imaginava. E assim, é uma história grande, é o maior livro que o Adam já escreveu. Ele tem, tipo assim, 500 páginas. E o Adam, às vezes, ele é um pouquinho prolixo em algumas questões. Então, não sei, de verdade, como é que vai ser essa minha experiência com este livro. Eu vou tentar ler muito na sudina, muito calmamente. Assim, num dia de sol eu acordo e digo assim, hum, que vontade de ser triste. E aí eu pego o primeiro a morrer no final e desvendo aí o que vai acontecer nessa história. Mas espero que seja uma experiência positiva. E por último, mas não menos importante, eu simplesmente amo essa frase. Rule of Wolves, da Libardugo, que é a continuação de King Oscars. Sim, eu fiz questão de tirar a jacket do livro, porque esse livro é um dos mais lindos da minha estante. E eu acho que vocês precisam aí apreciar essa história. Mas o que acontece com Rule of Wolves? Eu tenho ele também em português, porque a editora mandou aqui pra casa. Mas como eu comecei a ler King of Scars em inglês e terminei ele, eu decidi investir também um tempinho aqui neste livro, nessa continuação. Porque sempre foi uma vontade minha ler Libardugo em inglês. Pra quem não sabe, ela é uma das minhas autoras favoritas. Eu sou apaixonado pelos universos dela. E Rule of Wolves, eu acho que promete, tá? Apesar de algumas pessoas próximas a mim não terem curtido tanto, eu ainda tô bem positivo, porque eu amei o final de King of Scars. O final primoroso de King of Scars. Então eu tô curioso pra ver o que vai se desenrolar neste livro aqui. E assim, ele tem 590 páginas. É muita coisa. Eu já tô com tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Esse seria o meu oitavo. Eu acho que dá, gente, porque a minha média de leitura é, assim, de 5 a 6 livros por mês. Às vezes eu consigo 7, às vezes eu consigo 8. Só que o problema desses aqui é que, tipo assim, os livros de 500 e 600 páginas e 700, eles acabam equivalendo quase com 2 livros. Então seria meio que o dobro do que eu leio, né, basicamente. Mas vamos tentar. Eu não vou me pressionar. Eu prometi pra mim mesmo que não vou me pressionar. Vai ser divertido. Por isso, Rule of Wolves, então, é a minha última aposta para este ano. Eu espero que venha umas 5 estrelas aí. Nem lembro o quanto dei pra King of Scars, mas foi uma notinha alta porque eu realmente me diverti. E Nikolai é simplesmente um dos meus personagens favoritos do universo. Apesar de que, se a gente for parar pra pensar, King of Scars nem é tanto sobre o Nikolai. Enfim, são esses, então, os 8 livros que eu pretendo ler nesse finalzinho de ano, deixando aí um gostinho das minhas próximas leituras pra vocês. Deixem aqui nos comentários se vocês já leram algumas dessas histórias, se gostaram ou não. Também coloquem incentivos pra mim, porque se a gente fibrar, como eu falei antes, na mesma energia, eu consigo finalizar esta grande tibia que parece que eu tô o quê? Numa zona de maratona onde eu preciso ler loucamente todos esses livros. Mas vocês sabem que, tipo assim, eu não sou o tipo de pessoa que vou me forçar a ler alguma coisa se não der tempo. Sabe, gente, tipo, eu faço essas listas e esse tipo de vídeo aqui pra vocês, porque é divertido compartilhar quais vão ser os meus próximos passos como leitor e eu gosto muito de mostrar pra vocês quais livros eu vou ler. Se curtiram o vídeo, deixem o joinha aqui embaixo, compartilhem ele com todo mundo e ativem as notificações, por favor. Isso é muito importante. Se vocês quiserem comprar alguns desses livros que eu citei no vídeo, tem o meu link da Amazon aqui na descrição. Alguns também têm audiobooks que você pode ouvir no Scribd. Se você assinar com o meu link, você ganha um período grátis e eu também. Então, assim, pense com carinho, porque isso é muito importante. Se você ouve audiobook ou se você quiser começar, eu indico que você faça isso. E agora eu também tenho um canal lá no Telegram pra gente compartilhar coisinhas de promoções e próximos vídeos e ideias. Então, se você quiser entrar, o link também está aqui embaixo. E outra coisa, a gente também tem um grupinho de fofoca veiculado a esse grupo principal de promoções e outras coisas. Um beijo pra quem quiser e até o próximo vídeo. Tchau!